O desemprego no Brasil caiu no mês de julho. Os dados da pesquisa mensal de emprego, realizada mensalmente pelo IBGE, pesquisou as seis principais regiões metropolitanas do país. A taxa divulgada ficou em 5,6% em julho, menor que a apurada em junho deste ano, quando alcançou 6%. De acordo com o levantamento, o total de pessoas desempregadas no país foi de 1,4 milhão. Na comparação com julho do ano passado, a taxa de desemprego teve ligeira alta, de 0,2%. A população ocupada ficou em 23 milhões e 100 mil, alta de 1,5%, o que representou a criação de 339 mil postos de trabalho no período de 12 meses. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 11 milhões e 600 mil. Na comparação anual, houve alta de 3,5%. Em relação às atividades econômicas, entre junho e julho, foi registrada a variação positiva no grupo chamado comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de combustíveis. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, comentou a taxa de desemprego em julho no Brasil. Com base nos números divulgados nesta semana pelo IBGE e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos 40 milhões e 454 mil empregos. É o maior estoque de empregos dos últimos 10 anos, quando nós começamos uma política ofensiva de empregabilidade. A declaração da ministra foi feita durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. No encontro foram abordados os cinco pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff. Saúde, educação, reforma, reforma política, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação.